Já imaginou o embate? De um lado o Chiesa, que quer voltar e quer jogar a semifinal contra o Santa Cruz. Do outro, Rafael Furtado, que vai jogar a semifinal contra o Náutico no próximo sábado. Aliás, o Santa liberou três jogadores para a transição que vão estar à disposição do Leston Júnior. O Náutico teve uma semana, aliás, está tendo uma semana intensa de treinamentos, mas o Chiesa já conversou com o Felipe Conceição e quer voltar. E aí, torcedor virrubo, será que o Chiesa volta em condição para uma decisão? E o Rafael Furtado é o cara realmente da decisão do Santa Cruz? A gente vive uma expectativa de uma grande semana. Aliás, o Náutico, segundo a nota do próprio clube, conseguiu realizar todas as exigências por parte do policiamento do Corpo de Bombeiros e espera uma nova vistoria para ter o máximo de torcida no estádio dos aflitos no próximo sábado, para o jogo diante do Santa Cruz. Semifinal, partida única, o jogo no estádio dos aflitos, terminou empatado o pênalti, quem passar vai para a final do Campeonato Pernambucano de Futebol. Expectativa das duas torcidas, com certeza, e óbvio, para o Santa Cruz mais ainda, porque o Santa, passando a final da competição, pode, com certeza, garantir vaga na Copa do Nordeste e também na Copa do Brasil. Enfim, vai ser, com certeza, uma grande decisão. E para o Náutico, em busca do bicampeonato. Afinal de contas, a equipe do Náutico está aí fazendo um trabalho de recuperação do elenco, depois da eliminação na Copa do Nordeste para a equipe do Fortaleza. E essa semana é decisiva, tanto para o Náutico como para a equipe do Santa Cruz. Opa! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o nosso canal, youtube.com.br, Roberto Nascimento TV. Aqui a gente fala de tudo, galera, tudo que está acontecendo no futebol. Aqui a gente passa para você, sempre com muita responsabilidade, comentários, informações, notícias, tudo para vocês, tá bom? Chega no canal dando um like, um joinha, por favor, se inscreve. Já está inscrito? Ah, isso! 78 mil inscritos a gente está chegando, né? Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui. Ativa o sininho para você receber as notificações, se inscreve e compartilhe o vídeo. Deixe seu comentário aqui, a sua opinião é muito importante para a gente, tá? A gente respeita muito você, com certeza, faz parte do canal. O canal é nosso, é seu, com certeza, tá? Então, fala para todo mundo do nosso canal. Olha, galera, a gente vive uma semana de expectativa para o Santa e para o Náutico, envolvendo a decisão, na semifinal do Campeonato Pernambucano, no próximo sábado, quatro e meia da tarde, no Estádio dos Aflitos. O Náutico, segundo a nota do clube, conseguiu realizar tudo o que foi pedido, né? As exigências por parte do policiamento e do Corpo de Bombeiros. E esperam, na quinta-feira, uma nova vistoria para que seja liberada capacidade total. Afinal de contas, agora sim, o governo já conseguiu liberar a capacidade total dos estádios. E o Náutico precisa dessa liberação do Corpo de Bombeiros do Policiamento para colocar público total no elado de Barros Carvalho, Estádio dos Aflitos. Então, na quinta-feira, uma nova vistoria para que o clube possa, então, receber o alvará e receber o público presente no estádio. A gente vive também, vocês sabem, uma portaria da federação de torcida única. Eu acho que isso é uma bobeira, mas é torcida única. Então, vão ter só a torcida do Náutico no Estádio dos Aflitos no próximo sábado. Eu acho que a gente não deveria se render aos vândalos. A gente deveria enfrentar e puni-los, né? Punir aquelas pessoas que estão... São marginais do futebol. Então, mas está todo mundo abrindo, não quer embate. Aí, tudo que os vândalos fazem, a gente vai perdendo a nossa liberdade. Enfim, a portaria da federação é torcida única nos estados. Então, só a torcida do Náutico para o jogo do sábado. Aliás, jogo único, né? Semifinal. E, Pathy, vai para os pênaltis, já falei aqui. O time do Náutico vive uma semana cheia, né? Para treinar e para aprimorar o time para essa decisão. E para ver a cara do Felipe Conceição em relação ao time. Eu acho que ele ainda não colocou o que ele pensa no time, né? Ele sempre pegou jogos em cima de jogos, decisões, decisões, mas não conseguiu. Agora, ele tem uma semana mais à vontade, né? Para poder definir. E o fato novo é que o Chiesa, que inclusive, segundo o pessoal lá de Alagoas, o CSA estava negociando, já tinha acertado o salário do atleta, os procuradores do Chiesa negam. Mas o CSA falou isso e disse que ia levar o Chiesa. Enfim, Chiesa apareceu e disse que está à disposição, já está treinando e quer ir para o jogo. E aí, foi a notícia, realmente, lá no estádio dos afletos, de que Chiesa pode ir para a decisão do sábado contra a equipe do Santa Cruz. A gente vai aguardar para ver se o Felipe Conceição coloca ele de frente, não coloca. Se vai esperar mais um pouco. Enfim, a verdade é que o Chiesa se dispôs, né? Se ficou à disposição, então, do Felipe Conceição. E aí, eu não sei como é que ele vai modificar o time, quais são as perspectivas. Até a sexta-feira, a gente sabe como vai ser esse time do Nauta para jogar diante do Santa. Pelo lado do Santa, três novidades boas e importantes. A primeira, o Rafael Furtado, que estava na transição, departamento físico para o departamento, aliás, departamento médico para o departamento físico, e já foi liberado. E já está na transição, já pode ir para o jogo no próximo sábado. Aliás, ele vai para o jogo. O Rodrigo Iuri e também o Júnior Sergipano também já estão liberados. Então, quer dizer, todo mundo à disposição do técnico Luiz Tom Júnior para armar o time e jogar contra o Nauta. Eu acho que eu fiz um comentário aqui, cerca de dez dias, por aí, sete dias atrás, que eu acho que o Santa, naquele momento em que o Santa venceu a equipe do Carol Orocito e passou para a semifinal, o Santa estava mais aceso, estava mais agudo do que o Nauta. O Nauta vivia uma semana de eliminação e tudo mais. Isso baixa a guarda, né? Mas só que tem uma semana para os jogadores esquecerem o que aconteceu e agora voltar atenções para essa decisão. Mas eu acho que o time do Santa está muito bem compacto. Eu acho que a questão também da união do grupo, do que o técnico Luiz Tom Júnior está passando, todos os dias motivando esse grupo. O time do Santa tem tudo para jogar um grande futebol e fazer uma grande partida diante do Nauta. Eu não vejo hoje, torcedor, assim, ligeiramente falando, nenhum favoritismo, nem do Nautico, nem do Santa. Eu vi o Santa no momento de crescimento, o Nautico no momento de baixa. Só que no jogo contra o Fortaleza, o Nauta jogou bem. Então, quer dizer, se iguala as ações. E a decisão, decisão, eu sempre falo aqui, se você acompanha a gente há bastante tempo, eu sempre digo que é detalhe, detalhe e decisão. Decisão, foco total. Mas um zagueiro, por exemplo, atravessar uma bola, o atacante pegar e fazer o gol, um erro, tchau, benção. O goleiro falhar, um erro, tchau, benção. O zagueiro. E aí, isso conta até a arbitragem mesmo. Cometer um erro, tchau, benção. Então, é mais ou menos por aí que eu vejo essa decisão. É o foco total dos equipes que brigam parecidos, espelhando as duas equipes com mais ou menos o mesmo formato. Atacante fixo, atacante liberada, meio campo criativo. Só que o Náutico tem um diferencial, que é o Jean Carlos. Que não vem jogando bem, é bom que se diga. O Jean Carlos não vem jogando bem. Mas é um diferencial. É um cara que, numa falta, pode definir o jogo. Quer dizer, numa bola parada, ele pode definir o jogo. Então, o Santa Cruz tem o quê? Tem um atacante que é muito rápido, muito veloz. Brigão, guerreiro. Tem um time realmente muito bem postado, que a gente já sabe a escalação, o torcedor não tem nenhuma dificuldade da escalação do time do Santa. Mas é uma decisão. A decisão conta muito essa questão do momento que o time está vivendo. Então, a gente vai ter um grande jogo. Acho que esse jogo realmente mexe com a torcida do Santa, com a torcida do Clube Náutico Aparelo. É um clássico. É um clássico das emoções vivido recentemente. E a gente sabe como foi esse clássico das emoções. Primeiro tempo ruim, depois gols. E aí, meu amigo, decisão importante. Eu vejo que a postura da zaga do Clube Náutico Aparelo ainda deixa um pouco a desejar. O meio campo do Náutico, uma volta do Raul, já tem uma boa pegada. O Richard Franco também à disposição. No Santa Cruz é a mesma coisa. Quer dizer, o time com o Gilberto tem uma boa pegada. O Rodrigo e o Uri que estão voltando também com uma boa pegada. O Esquerdinha crescendo bastante. O Matheus Anderson e o Matheusinho na frente são diferenciados. Então, é um grande jogo. É um jogo de detalhes, mas acho que durante a semana a gente vai ver esses treinamentos mais voltados para principalmente a questão da marcação. Depende muito do que o Náutico vai fazer. Se é um esquema mais posicional ou um esquema mais funcional. O Santa a gente já sabe basicamente como é que o Santa joga. O Santa até tem uma transição muito rápida. Utiliza bastante os alas. Tanto o Dudu Mandar, aliás, no jogo contra o Carol Lucito, o Dudu Mandar apareceu. O Marcos Martins na direita também. Então, é característica do time do Santa Cruz já definida. O Náutico ainda é um incógnito para a gente. Afinal de contas, a torcida pega muito no pé da zaga do Clube Náutico Aparelo. O Hereda se recuperou também. Já está à disposição do Felipe Conceição. Então, acho que a gente vai ter força máxima de um lado, força máxima de outro. E um grande jogo. Um jogo realmente para decidir quem vai para a final desse Campeonato Pernambucano 2022. Que passe realmente melhor. Mas, torcedor do Santa, que é o Tricolor. Torcedor do Náutico, que é o Virrubo. Então, vamos que vamos para a decisão no próximo sábado, 4h30, no Estádio dos Aflitos. Esquece o like e o joinha. Já está inscrito no canal. Obrigado. Se não está inscrito, se inscreve. Fala para todo mundo. Youtube.com.br Roberto Nascimento TV Tricolor do Náutico TV